Olá, está no ar a edição 1537 do Boletim Informativo do Sistema FAEP Senar Paraná. Na matéria de capa, você confere um conteúdo especial sobre a Lei da Integração, que completa 5 anos em 2021. A aprovação da lei é um marco para os produtores integrados e agroindústrias, pois trouxe mais transparência e equilíbrio nas negociações, o que foi fundamental para fortalecer o setor no Paraná. Para comemorar essa conquista, o Sistema FAEP Senar Paraná vai promover uma live sobre o tema, que acontece nesta sexta-feira, dia 21 de maio, às 14h. Fique ligado! O Paraná deu início ao combate à ferrugem asiática da soja. No dia 15 de maio, terminou o prazo para a colheita ou dessecação do grão. Agora, os produtores devem se preparar para o vazio sanitário, que acontece de 10 de junho a 10 de setembro. Neste período, fica proibido semear ou manter plantas vivas de soja nas lavouras. A medida é fundamental para reduzir a sobrevivência do fungo causador da doença e retardar seu aparecimento no campo. Veja ainda como a cevada vem se tornando uma opção cada vez mais atrativa para as lavouras de inverno. Nas últimas safras, sua produção vem ganhando espaço e a rentabilidade da cultura vem superando a do trigo. A futura instalação de uma fábrica de malte nos campos gerais promete impulsionar a demanda pelo grão, que é a principal matéria-prima da cerveja. A edição completa do Boletim Informativo está disponível no site www.sistemafaep.org.br Nas nossas redes sociais, você também confere as novidades do agronegócio paranaense e nacional. Boa leitura! Boa leitura!